Oi meninas e meninas, voltei mais uma vez para compartilhar com vocês mais um pouquinho. Por que eu voltei? Porque eu estava fazendo uma sobremesa e sobrou um pouco. Aí eu vou fazer uma outra sobremesa que eu não vou gastar, né? Eu separei os dois pacotes de biscoito, não sei se eu vou usar os dois. Vai ser uma pequenininha, então eu vim compartilhar para ter papo com vocês um pouquinho, porque eu não vou ficar sozinha aqui, não é mesmo? Então tem aqui os dois pacotes, se eu for precisar eu usarei. Cada dia estão diminuindo mais. Antigamente era 200 gramas de biscoito, agora é 126. Diminui a quantidade, diminui muito a qualidade e aumenta no preço. Então eu separei esse pirex menorzinho aqui, para fazer aqui uma sobremesinha com essa sobra desse creminho que eu fiz com a sobremesa de morango que eu já fiz. Aí eu turbinei esse creminho. O que tem aqui? Leite condensado, amido de milho, né? Eu acrescentei um pouquinho de leite de coco. Era um pouquinho que eu tinha e eu passei, eu rodo e... Tuf! Um pouquinho de leite de coco, mas é opcional. Acrescentei aqui também leite em pó, né? E o amido de milho. Se eu não falei, estou falando de novo. Está aqui. Então deixei esse creme assim. E vou fazer uma sobremesa, um pavêzinho diferente aqui, né? Com esse biscoito. A gente não somos lá muito amantes desse biscoito assim de chocolate, mas vou fazer essa pequena sobremesa, então vou mostrar para vocês. Serve qualquer biscoito. Serve qualquer biscoitinho. Ele é assim, ó. De carinha. Vocês vão abrindo ele assim, ó. Quem quiser pegar o creminho também pode. Mas eu vou tirar o creminho. E se eu resolver depois, eu pego ele. Aí você faz isso, ó. Vocês tiram. Ó. Serve qualquer biscoito, tá? No caso, eu vou usar esse aqui, porque é o que tem aqui. É para vocês verem que a gente pode fazer nossas sobremesas. A gente pode criar as sobremesas que a gente quer. Sai facinho, ó. Para não deixar tão doce, né? Sobremesa. Sai facinho, facinho, olha. Quem quiser triturar, pode triturar. Ó. Então, vamos abaixar vocês aqui para vocês verem. É simplesinho, meninas. Lena, pega essa, Lena. A Lena sempre gosta das receitinhas que eu dou aqui. A diquinha, olha. Esse creminho, olha. Tá vendo? Esse creminho. Vocês podem fazer essa base de creme aqui do jeito que vocês quiserem. Leite condensado, amido de milho, creme de leite. Fica à vontade. Se vocês quiserem molhar o biscoito, vocês molham. Se não quiser, não molha. Porque o creminho já vai dar toda, né? Olha, aqui fica um efeitozinho bonitinho, né? E vocês vão colocando aqui, ó. Pode afundar ele, não tem problema. É só para vocês verem. Se quiser usar o recheio, pode usar. Tá? Ó. É uma sobremesa fácil e rápida. Lembrando que eu tenho dois tipos de base que eu posso fazer, né? Essa, no caso, foi ao fogo. Mas eu tenho outro que não precisa nem levar ao fogo. Só bater no liquidificador, né? E dá para vocês fazerem. Na medida do possível, que eu sempre faço aqui em casa para a minha família, né? E eu vou compartilhando com vocês. Ó. Só em ver, as crianças já gostam, né? De ver esse efeito aqui, né? Pode ser qualquer biscoito. Como eu já falei. E a gente pode criar. O que eu mais gosto é criar sobremesa, criar pratos. Gosto muito. Porque ninguém nasce sabendo, né? A gente aprende. Muitas coisas a gente aprende com a vida. Porque a vida nos ensina todos os dias, não é mesmo? Meninas e meninos. A vida nos ensina. Quando a gente quer aprender as coisas, a vida ensina a gente. E como ensina? E já fica bonitinho, né? Ó. Pode afundar mais, assim, ó. Mas nem precisa tanto, que aqui já vai levar outro creminho. Deixa eu ver se dá para vir mais um biscoitinho para cá. Pronto. E depois, se você quiser salpicar coco ralado, também pode, tá? Eu tenho já a coco aberta aqui. É opcional. Tá? Aí vem aqui, ó. Tá pegando aí? Tem dificuldade para fazer? Não tem, né? Ó. Não tem dificuldade para fazer. Aí vem com outra camadinha de biscoito, o creme por último. E se quiser salpicar o coco ralado, pode salpicar aqui, né? Não tem mistério. E pode deixar uns biscoitos para botar no final para enfeitar. Rapidinho, eu estou compartilhando sobremesas, né? Não sei quando esse vídeo vai para o ar, mas nesse dia que eu estou gravando. Vai vir um feriado aí. Então, já tem sobremesa por final de semana e por feriado. Não é mesmo? Sim, gastando pouco. As crianças vão gostar muito. O meu neto fala, a avó, a senhora só faz coisa para me deixar com água na boca. Ó. Tá vendo, meninas? É rápido, fácil, gostosa. Muito rapidinho, tá vendo? Que eu estou tirando todo o recheio ali. Ó. Olha aqui. Ó. Todo o recheio. Vou até chegar mais para cá. Para vocês já ficarem empanhando, ó. Tem dificuldade? Não tem, né? Nenhuma. Vou deixar, acho que, duas para o final ou três para enfeitar, né? Tá vendo? Passa aí um pouquinho, né? Do biscoito de maisena, né? Vai variar um pouco. Vareia um pouco. E fica tão bonitinho, né? Olha, meninas. Vai dizer que a gente come com os olhos, né? Ó. Pega essa, meninas. Para vocês fazerem para a família, para a criançada. Ainda cabe mais um. Eliane Santana. Fazer para Ludmila, Ludmila, Ludmila. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Agora eu venho com o restante do creme. Ó. O creme tá bem lisinho, que eu bati ele no liquidificador. Esse creme, ele foi cozido, né? Foi uma base que eu fiz outra sobremesa. Sobrou um restinho, eu turbinei diferente. Ó. Pra fazer esse pavezinho aqui. Esse pavezinho aqui, ó. Diferente. Aqui é pra enfeitar, tá? Então, vamos botar essa carinha aqui no meio. Pra enfeitar. Vamos, vou botando outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Tá vendo? Como esse pacotinho de biscoito não é nada. Com dois pacotinhos, fica essa sobremesa aqui. Não ficou pequena não, meninas. Olha. Viu? Aí agora você preenche, se você desejar, com coco ralado. Né? Só picar um pouquinho de coco ralado. Até quebrou esse aqui. Então, vou deixar esse fora. Aí, ó. Vou pegar o coco pra jogar um pouquinho aqui. Ó. Pra dar um charminho, né? Aí vocês veem aqui, ó. O branquinho do coco ralado vai combinar com biscoitinho de chocolate, né? Ó. É opcional. Pode, se quiser, botar lá no meio, na hora que a gente tá fazendo a camada, o coco também pode. Aí é a gosto. Tá bom? Pronto. Bota pouquinho, porque o Júnior, ele... É cheio de nove horas. Pra levar pra geladeira, né? Gostaram? Pra vocês verem que vocês podem fazer sobremesas facinho. Não tem mistério, gastando pouco. Foi a base que eu fiz, que eu já fiz o vídeo pra vocês, que deu pra eu fazer duas sobremesas. Olha essa. Né? Olha. Ó. Esse pavêzinho que vai pra geladeira. Eu vou, né? Botar um prasquinho aqui pra não criar água. E tá aqui pra vocês verem. Vou deixar uma foto lá na comunidade do canal. Vou tirar a foto. Tá? E vou deixar pra vocês verem. Gastando pouco, dá pra fazer essa sobremesinha aqui. Tá bom? Muitíssima obrigada. Agora, vocês que vêm aí nos comentários, vocês que comentam, vocês que desejam a melhora pra mim. Tô melhorando. Graças a Deus, tô melhorando. Tô falando um pouquinho arrastado, tô. Mas tô melhorando. Tá inchado um pouquinho ainda, mas eu tô aqui ligadinho na bagaceira com vocês. Pra dar dicas de sobremesa. Pra vocês fazerem pra sua família, gastando pouco. Vocês criar a sobremesa. Cria. Cria. Porque eu gosto de criar. Né? Então, vou parar esse vídeo. Mas desejo pra vocês que já é a tarde. Uma boa tarde. Né? Uma boa tarde abençoada. E quando vier a noite mais abençoada ainda. E muitíssimo obrigado. Gratidão sempre. Beijo pra todas as minhas maretes. Todas. Todas e todas maretes. E até o próximo vídeo. Não esquece do joinha, tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho. E toda vez que eu postar vídeo, vocês recebem as notificações. Então, pra quem não é inscrito e tá passando por aí. Ô! Não perca tempo não. Entra aí, se inscreva. Ative o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Né? Aperte aquela parte toda. Assim, todas as vezes que eu postar os vídeos pra vocês, vocês vão ser avisados. Né? Mesmo vai ficar assim, ó. Camara Silva. Dicas e receitas misturadinhas. Bagaceira. E... Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.